Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, Nina Secrets, secreta, para os íntimos. E a gente vai gravar um vídeo falando sobre uma das coisas que a gente tem em comum. A gente tem várias coisas que a gente gosta, mas assim, uma delas é viagem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre viagem, dar algumas dicas para vocês viajarem, gastando pouco, algumas dicas mesmo para que vocês consigam conhecer os lugares que vocês têm vontade. Mas antes, se inscrevam no canal da Nina, tá aparecendo aqui, ó. Eu vou deixar também as redes sociais dela aqui embaixo para vocês seguirem tudo. E vamos começar. Tô muito animada. Esse papo vai ser longo. Eu adoro falar sobre viagem, gente. Então esse vídeo vai ficar... Busca uma pipoca, pega um copinho de água que vai longe isso daqui. Nina, vamos começar com uma pequena entrevista. Tá. Qual lugar, assim, que você já foi, que você gostou muito, assim, sem pensar em tipos de viagem? Porque eu sei que as viagens, elas são diferentes, mas assim, um lugar que você iria sempre, assim, se você, tipo, sei lá... Ah, eu tô com dois dias livre, vou pra esse lugar. Nova York. Mas eu acho que é meio clichê eu falar Nova York, então eu vou mudar a minha resposta. Tá. Para? Para Lisboa. Lisboa. Nunca fui pra Lisboa. Então, porque assim, na verdade, eu tinha meio que um preconceitinho com Portugal em si, assim. Porque, sei lá, você não escuta muito falar de viagem para Portugal. Mas a gente não escuta porque não é comum, mas eu já vi fotos e é, tipo, maravilhoso. Não, então, e não é só isso, assim. Eu fui sem, tipo, expectativa nenhuma. Foi minha primeira parada no mochilão, assim. E, cara, a cidade é muito gostosa, tem muita coisa pra fazer, coisas históricas. É, tipo, a vida noturna, assim, é uma delícia. É, isso eu não esperava, assim. Então, é bem bacana. É uma cidade mais jovem. É, eu imagino Portugal uma cidade mais, assim, com pessoas mais velhas. Então, eu também. Então, é, tipo, tem bastante velhinhos. Mas, assim, tem uma parte lá, em Lisboa, pelo menos, que é da Night, que é muito legal. E parece muito com o Brasil, porque, assim, as pessoas ficam na rua. Ai, que divertido. No barzinho, entendeu? Eu gostei muito. Ai, gente, adorei. Eu gosto muito de São Francisco. Se tivesse um lugar, assim, se tivesse um teletransporte e falasse agora São Francisco. Gente, isso foi azar. Foi azar. Foi atropelando a câmera. Eu, se eu tivesse um lugar, assim, que eu tivesse um teletransporte, onde eu acordo amanhã, São Francisco, gente. Eu amo aquele lugar. Você já foi duas vezes, né? Eu acho que já fui três vezes. Então, já fui duas vezes, eu acho. Duas vezes. Porque é um lugar, assim, que eu amo. Porque mistura um pouco de Nova York. Porque tem, tipo, a Union Square, que tem um monte de loja. Mas, também, tem aquele lado Califórnia, sabe? Que é o lado da praia, que a galera corre na rua. Que eu acho isso demais, gente. Essa vibe de, sabe? Meio Rio de Janeiro. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu já fui uma vez pra São Francisco. Mas, faz muito tempo. Eu tinha 15 anos. E eu não me apaixonei pelo lugar. Então, eu já queria incrementar outra pergunta pra você. Qual foi o lugar que você foi e que você não se apaixonou, mas que você gostaria de ir de novo pra experimentar de novo? Então, teve um lugar que aconteceu exatamente isso. Eu fui pra Miami pela primeira vez e eu não gostei. Eu não gostei. Eu falei, nossa, que cidade, tipo, tá bom. É uma cidade grande, mas São Paulo também é, sabe? E aí, quando eu fui, tava meio frio e não, sei lá, não aproveitei praia. Não vi aquelas belezas naturais, assim. Eu falei, ai, que lugar chato. Fui uma vez, tá bom. Não iria de novo. Mas, aí, eu fui de novo. Ano passado, com as minhas amigas. E foi maravilhoso. Tava um calorzão. A gente foi em vários restaurantes. Eu acho que depende muito disso também. Do clima também. Ah, e tem um outro lugar. É, Punta del Leste também. Eu fui e... Você não gostou. Não gostei, porque eu fui, era, tipo, a gosto. Não tava calorzão. Então, muita coisa tava fechada. Tava frio, sabe? E lá você tem que ir no verão, né? Eu fui porque era pra passar. A gente tava passando e acabei indo. Mas, assim, é um lugar que eu não tenho vontade de ir de novo. Porque a minha primeira impressão não ficou legal, sabe? Não foi aquela coisa, tipo, nossa, que lugar lindo. Não tenho muita vontade. Eu não curti Amsterdã. Jura? Eu tenho muita vontade de ir. Então, mas, assim, muita gente ama. E eu acho que foi só... Mas o que você não gostou? Então, eu tava fazendo mochilão por bastante tempo. E a gente tava indo em só cidades lindas e maravilhosas. A gente chegou em Amsterdã, eu, minha amiga. Com a expectativa, assim. É, não sei. A gente também ficou num rosto um pouco afastado. Daí era um trabalho. E aí, tipo, a gente chegou lá e a gente não entendia absolutamente nada. Porque é uma língua totalmente diferente. Então, a gente se sentiu perdida. A gente perguntava alguma coisa em inglês. As pessoas meio que não entendiam. Eram um pouco grossas. Aí a gente comeu assim. Aí a gente foi pra cidade mesmo e a gente achou que só tinha, assim, à noite, tinha muito homem na rua, sabe? Você achou que era meio perigoso? É, eu não me senti totalmente segura lá. Não sei, pode ser babagem nossa. Mas as duas... É que duas meninas sozinhas, às vezes, a viagem também muda. Quando você vai com a família, quando você vai com o namorado, quando você vai com duas amigas. Tem algumas coisas que você precisa, né, tomar um pouco mais de cuidado. Assim, as duas não curtiram. Mas eu não sei dizer exatamente o que foi. Então, assim, eu tô disposta a ir de novo pra ver como é que é essa. Olha só, próxima viagem. Próxima viagem. E tem, assim, algum lugar que você pesquise passagem? Alguma dica pra galera que tá querendo viajar, mas não quer gastar muito? De passagem. De passagem. Então, o primeiro lugar que eu pesquiso passagem é o decolar.com. Primeiro, não sei, eu tenho até aplicativo no meu celular, quando eu quero ver uma passagem rapidinha, eu pesquiso. Só que, assim, eu não pesquiso e já fecho. Tipo, eu pesquiso várias vezes deixando. Vou mudando datas, vou alterando de segunda pra terça. Aí, às vezes... Ah, isso é uma dica boa também pra quem quer viajar, não ter uma data fixa, né? Sim. Porque, assim, a passagem é fechando o valor. Terça é mais barato, de quinta é mais barato. Tem alguns dias mais baratos. Então, assim, vai alternando, vai fazendo várias pesquisas diferentes, porque pode mudar muito, assim, o valor. Então, eu faço essas pesquisas. Aí, eu vi, tipo, a Companhia Aérea, por exemplo. Ah, a Vianca tá mais barato. Eu vou no site da Vianca também, dou uma pesquisada. Vai fazendo isso nas datas. Vou fazendo isso, assim. Vou procurando mais pelo decolar pra ter uma base, mas, às vezes, eu vou pelo próprio site da Companhia Aérea. Então, eu uso muito Melhores Destinos. Ah, eu entendi. É um site que eles pegam todas as promoções de passagens aéreas e colocam no site. Tipo, assim, ah, passagem pra Orlando, 900 reais. E aí, por lá. Mas é verdade, porque eu nunca conheço essas coisas. Não, é verdade. Aliás, todas as que eu compro é por lá. É assim, eles pegam a promoção que tá no site da Companhia Aérea e só replicam no site deles. Legal, legal. E aí, tem lá, saída do Rio, fica 948. Saída de São Paulo, fica 980 e poucos. E aí, você vai selecionando a data que você quer ir e a cidade que você tá. Então, é uma dica boa também pra você estar procurando. Tem um site legal também, que se chama Last Minute. Você já viu? Que as passagens que as pessoas não vão. Não, só as passagens. São, assim, tipo, o voo tem mais três lugares. Então, eles colocam uma super promoção no Last Minute. Esse eu nunca vi. Mas, assim, é pra última hora. É de sempre a passagem pra hoje. Hoje à noite, amanhã de manhã, no máximo. Então, assim, às vezes tá na loucura que... E aí, você acha lá, tipo, ah, tem passagens muito baratas, assim. Que legal. Mas, assim, internacional ou nacional? Mas eu não sei se funciona no Brasil. Eu acho que só fora. Ah, só fora. Só internacional. Nem você comprando aqui pra viajar. Ah, eu acho que eu nunca fiz essa pesquisa. Mas eu já olhei pra fora, assim, sabe? Então, eu sei que também tem um lance que você vai no aeroporto, com a sua mala. Chega lá no guichê e fala, moça, quero ir pra Nova York agora. E aí, ela vê um voo lá que tá sobrando uma pessoa e ela consegue te vender mais barato. Eu nunca fiz. E ela achou que fosse mais caro? Eu acho. Não, tipo, porque sobrou, sabe? Tipo, o avião tá fechado, tá sobrando um lugar. Ela vai fazer o quê? Daí, tipo, ela vende mais barato. Eu nunca fiz, mas porque... É meio loucura. Tem que ser uma viagem pra você viajar sozinho, né? Porque às vezes tem uma passagem só. Não tem pra duas pessoas ou pra sua família inteira. Então, eu nunca fiz. Mas se alguém já fez isso, conta aqui nos comentários que a gente tá muito curiosa. Interessante. E sobre hospedagem, você já ficou em albergue, já usou airbnb, como é que é a sua experiência de viagem? Então, quando eu fiz o mochilão pela Europa, eu fiquei só em hostel. Só hostel. Aí eu fiquei em hostel. Banheiro compartilhado e tudo. Então, eu fiquei... Assim, eu nunca tive antes uma experiência com rosto. Eu nunca fiquei em hostel. Eu tô bem curiosa. Então. E primeiro, foi a primeira... Em Portugal, a gente ficou na casa de uma amiga. E aí, a gente parou em Barcelona e ficou no hostel. E a gente tava com muito medo, né? Porque como que é um hostel? A gente não sabe. Meu, a gente ficou num hostel tão bonitinho, tão limpinho, tão arrumadinho. Sério? E aí, a gente pegou nessa ocasião, um hostel com um quarto só pra meninas. Que tem essas opções. Então, a gente ficou num quarto só pra meninas. É, tem quarto só pra menina, só pra menino. Misturados, né? Sim. Eu conto as outras experiências. Eram duas beliches, assim. Então, quatro pessoas no quarto. E aí, tipo, tinha armário pra você guardar suas coisas. Ah, com cadeado? Com cadeado. Ah, que legal. Tinha HBP, pra você colocar a sua mala dentro e guardar com cadeado. O banheiro era compartilhado, sim. Mas, tipo assim... Só as meninas. Só na área das meninas. Super limpinho, assim. Super tranquilo. Aí a gente ficou super feliz, assim. Falou, não, legal. Ah, acertamos na escolha. Eu fiquei num hostel em Paris horroroso, que era um quarto compartilhado. Era misto, né? Compartilhado é sempre. Mas, assim, menino e menina. A gente não teve uma experiência ruim, porque, assim, a gente chegou um dia e os meninos já estavam dormindo. Então, a gente só, tipo, dormiu. E quando a gente acordou, eles não estavam mais lá. E aí, eles saíram no dia seguinte e a gente ficou com um quarto só pra gente. Então, isso foi ok. Também pode acontecer disso. Só que o banheiro, era um banheiro no quarto mesmo. Mas, o banheiro era velho, sabe assim? Parecia com essas coisas meio velhas. É, geralmente é assim, né? Tudo mais velho, menorzinho. Então, não foi uma experiência boa. Eu fiquei num hostel em Amsterdã. Que era só pra meninas, o hostel inteiro. E era muito fofo, tudo rosinha. Imagina, a decoração deve ser muito fofa. Muito fofo, então foi bem legal, assim. Então, tem vários tipos diferentes, assim. Mas, ele é realmente mais barato do que o hotel, porque tem hostel que você pode escolher um quarto só pra você. E aí, acaba que fica na mesma coisa de um hotel. É, fica mais barato se você ficar no quarto compartilhando com outras pessoas, né? Que eu acho que na Europa não tem perigo. Todo mundo tá lá pra isso. Eu tenho um monte de mochileiros, é lógico. Cuida das suas coisas, cuida do seu passaporte, do seu dinheiro. Eu acho importante você ter um lugar pra você colocar o cadeado. Porque se tem, eu acho ok. Eu já vi em hostel, eu já pesquisei, que não tinha. Era uma parte aberta, assim. Não, mas hoje em dia... É bem complicado. Tem vários, assim, super modernos, que são muito fofos, sabe? Super jovens. Então, eu acho legal dar uma pesquisada, assim. E em Londres também eu fiquei em hostel. Eu tive experiência boa, assim. Em quase todos. E foi super legal, porque era muito barato. E a gente, quando eu fiz motilão, a gente não tinha programação. A gente ia. Tipo, ai, cansei desse lugar, vamos pro outro. E a gente ia. E a gente, tipo, reservava na internet no dia anterior. Então, tinha que ter disponibilidade. A gente fala onde tinha, sabe? Mas se você for com o tempo, ou planejando, você pode escolher um rosto legal, bonitinho. Então, o rosto, ele acaba saindo muito mais barato. Muito barato. Era, tipo assim, sei lá, 15 euros a diária. Nossa, é bem bom também. Muito, muito. E a Airbnb, você já usou? Eu não usei. Eu usei no Rio de Janeiro, no caso. Mas eu não usei fora. No Rio, eu já usei. Eu nunca usei. Muito. Nossa, no Rio, eu fui com o Rô, até. E assim, era um apartamento. Foda. Num bairrinho, assim, bem residencial. Mas eu amei a experiência de ficar num Airbnb. Então, dizem que quando você vai com bastante gente viajar pra fora, vale a pena. Porque você aluga uma casa, ou aluga um apartamento com várias pessoas, compensa. Agora, tipo, sozinha. Ah, e outras tem cozinha. Você pode fazer alguma coisa. Eu acho que vale a pena. E por falar em cozinha, essa é uma outra pergunta. Pra você economizar em viagem. Você costuma fazer compra mesmo? Fazer as coisas no hotel, no hostel, no Airbnb, enfim, onde você estiver? Ou você sai pra comer todas as refeições? Então, depende muito. Assim, em Orlando, o que eu gosto de fazer, pra Disney e tal, é comer o meu café da manhã. Porque, até porque eu não gosto de café da manhã americano. Ai, gente, eu amo café da manhã americano. Eu já vou pra lá, assim, é hoje que eu vou comer bacon e ovo até explodir. Eu amo, gente. Então, o que eu faço? Eu vou no mercado, compro, tipo, pão, frios. Eu até compro o George Foreman. E você traz? Lógico. Você compra toda vez que você vai. Não, eu tenho quantas horas, é muito barato, é tipo, nem 20 dólares. É realmente, é muito barato, você tem uma coleção já. Não, eu tenho isso. Mas aí, tipo, você compra e, meu, é melhor. Eu acho melhor. Você faz o seu, sua comidinha ali e tal. Quando a gente foi também, ficou numa casa, eu também fiz isso. Eu comprava, tipo, o Whale, sabe? No quarto do hotel era. No quarto, às vezes não tem cozinha. Daí é meio complicado. Ah, tem o frigobar. É, daí é meio complicado. E aquela cheirinha de fritura de ovo de manhã. É, cara. Mas, assim, quando eu fui e fiquei numa casa, eu também comprei. Eu comprei, tipo, o Whale, daquele congelado. Eu colocava doce de leite, colocava blueberries, assim, que lá, tipo, baratíssimo e muito bom. E aí, tomava café também em casa, assim. Porque, assim, é gostoso comer comida de outro lugar, tá? Mas, às vezes, todo dia também, às vezes, descansa, né? Às vezes, eu não faço isso. Então, em Orlando, eu faço isso. Ou eu compro algumas besteirinhas e levo na mochila no parque. Porque, assim, tá? Às vezes, você só quer beliscar. Você não quer comer. No parque é muito caro, é muito caro. Só que tem parque também que não deixa você entrar com nada. Ah, só no sal, né? É meio complicado, mas... É, se você tiver essa oportunidade de levar coisinhas fechadinhas, tipo snacks, assim, pra dar uma economizada também é bacana, né? Mas, em outros lugares, eu nunca fiz, assim. Sempre sai pra comer. Sempre sai pra comer. Ou, no máximo, parar no mercado e comprar algumas besteirinhas pra ir comendo, tipo, de comida. No carro, de tal. Mas, nunca refeição, assim. E pra você pesquisar restaurante, você usa algum aplicativo em viagem, assim, pra você saber se o restaurante é bom, se tem uma avaliação boa, se o preço também é bacana. Ou não. Se é, tipo, ai, quero comer aqui, vou entrar. Eu faço os dois. Ou eu vou, tipo, tô com muita fome, vou comer nesse restaurante. Às vezes, surpreende. Você pegou. Eu acho. Ou eu uso o Foursquare. Que daí eu vejo o que tá perto, quais que são as avaliações, fotos e... Ah, eu uso muito o TripAdvisor. Que ele é um aplicativo onde as pessoas podem dar dicas e avaliações, né? Eles avaliam o lugar. Então, tem lá. Tem de tudo. Quatro estrelinhas. Tem de tudo. É, um de tudo. Pra viagem, é maravilhoso. Até pra ponto turístico, se vale a pena ou não. Ah, legal. O museu, se vale a pena ou não. Aí, eles colocam as estrelinhas e colocam um cifrãozinho. Tipo, se o restaurante é baratinho, tem um cifrãozinho. Sim. Se é caro, tem quatro, cinco. E aí, eu vou olhando. E é legal que ele mostra pelo mapa. Então, você tá aqui, você consegue ver tudo que tem em volta. Sim. E já tem uma noção. É, uma noção de quanto vai gastar ali. É, vale a pena. E assim, na verdade, eu gosto de planejar um antes. Tipo, eu vejo, ah, você já foi pra tal lugar? Meu, me fala os melhores lugares. É, isso é óbvio. E eu tenho uma listinha, assim. Trocar dicas com quem já foi pro lugar. Pra você poder conhecer mais e não fazer aqueles passeios turísticos. Porque os passeios turísticos são sempre os mais caros, né? Querendo ou não. Então, se você tiver um amigo que mora lá, sempre é legal você ter alguém que mora no lugar, gente. Porque são dicas que você não vai ter com outras pessoas. Eu fui pra Alemanha e eu tinha uma amiga que morava lá. Ah, hoje ela mora aqui no Brasil. Beijo, Ju. E aí ela morava lá, fazia uns dois anos já. Meu, ela me levou em cada restaurante. Eu não iria sozinha, porque eu não conhecia. E aí, normalmente, é bem típico, né? E é o que você quer conhecer. E é assim, 7 euros. Eu comi, tipo, pato. Um estupado de pato maravilhoso num restaurante vietnamita. Falei, cara, nunca eu iria comer isso se a gente não estivesse com ela. Porque eu fico com medo, né? Sei lá, de passar mal, comer uma coisa estranha. Mas, meu, maravilhoso. E a gente economizou pra caramba nessa viagem. E o último tópico, que eu acho que é muito importante. Transporte. Como é que você faz? Você falou que gosta muito de Nova York. Você usa táxi lá, usa Uber. Metrô, né? Assim, Nova York é muito fácil. Aí, quando eu fui pra Alemanha, a gente tinha pouquíssimos dias. E aí, eu peguei táxi. Porque eu também não entendia. Eu peguei metrô todos os meses. Inclusive, em Praga. Em Praga, eles acentuam, gente, o R, o S e o T. Eles têm acento nas consoantes. Eu ficava assim, ó. É muito difícil. Mas sabe o que eu fazia? Eu tirava foto. Eu tirava uma foto da estação que eu tava, pra não esquecer o lugar, né? Se eu tenho que voltar e falar. E aí, eu ia, depois eu olhava no mapa. Ah, eu tenho que voltar pra esse. Pegava foto, comparava, falava. Então, é pra esse lado. Tem, por exemplo, Nova York. Eu sei andar de metrô lá tranquilo. Mas, por exemplo, às vezes tá noite, muito tarde. É muito frio. Aí, eu pego um táxi. Ou um Uber. Meu, eu peguei um Uber Pool em Nova York. Lá de baixo, até o meu hotel. Deu cinco tops. Gente, é muito bom isso, né? E também tem uns lances que você pega tickets pro metrô pra uma semana, dez dias. Isso vale muito a pena. E aí, você paga menos do que você ficar comprando toda vez. Fora que também, dependendo do horário, tá aquela fila. Horário de pico, tá aquela fila no metrô. Você não quer perder tempo numa viagem. Aí, você compra esse ticketzinho. Geralmente, no próprio metrô tem. Você fala que é pra semana. Você paga mais barato e fica com o negocinho ali. Então, você vai passando direto. Não perde tempo. E economiza um pouco, né? Mas, em viagem, eu gosto muito de andar a pé, assim. Ah, eu também. Porque, em Nova York, meu Deus, eu fiz uma vez, eu andei tanto naquela cidade. Mas, assim, metrô funciona muito, né? Funciona muito. Acho que é um ótimo meio de transporte. Quando você tem essa oportunidade, né? Porque, às vezes, tem cidade que não funciona. Tem cidade que não funciona. Não tem muito. Aonde que eu fui? No Canadá. No Canadá, ele é intercalado, assim. Ele é intercalado, não. Ele é... Como que eu posso explicar? Você compra o mesmo ticket e você pode usar em bondinho, em metrô e em ônibus. Ah, em Nova York também. E aí, eu conseguia pegar, tipo, pra todos os lugares. Porque o Canadá não tem um metrô, assim, tão grande, né? Que nem de Nova York, né? De São Paulo. Mas, com ônibus, eu conseguia ir pra todos os lugares. Então, às vezes, vale muito mais a pena, né? E qual que é essa próxima viagem? Ai, gente. Sabe pra onde eu quero ir? Eu tenho muita vontade pro México. Sim. Muita vontade pro México. Mas, assim, um lugar que eu queria muito ir é Marrocos. Muito. Gente, eu acho lindo o Marrocos. Acho lindo. Eu queria ir pra um lugar diferente, sabe? Fugiu um pouco dessa coisa de Estados Unidos e tal. Mas, Europa também me chama muito a atenção. Mas, eu queria ir pros lugares que ninguém vai, assim. Sabe? Diferentões. Eu não queria ir pros lugares muito batidão, assim, não. Que eu acho que... Ah, mas o México tá pertinho. O México tá pertinho. O México e o Peru. Tem muita vontade pro Peru também. Que é uma cultura completamente diferente, né? E você, me conta. Eu vou pra Colômbia agora. Você vai pra Colômbia? Então, Colômbia, Peru, assim, tá tudo bem. É. Eu vou hoje, Júlia, agora. Ai, que legal. Pra uma ilha específica. Pra Ilha San Andrés. E aí, essa é a minha próxima. Mas eu quero ir pra Tailândia. Ah, Tailândia. Croácia, gente. Eu não tenho próximos planos pra Tailândia. Croácia é maravilhoso. Então, Croácia também, Alô. Porque eu tenho muita vontade de conhecer. Mas, assim, é um lugar que você tem que ir no clima certo. Porque se você for num clima errado, também, não vai ser tão bonito. E é muito caro. Então, você tem que acertar mesmo. Tem que precisar bastante. E eu acho que vai dar a pena ficar bastante tempo, por exemplo. Se for pra Tailândia, vai super longe, sabe? Pra você ir rapidinho. Não compensa, né? Não compensa. É muito tempo de viagem. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Nina, pelas suas dicas. Vamos voltar uma viagem. Vamos voltar uma viagem juntas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, gente, usem os comentários aqui. Eu sempre leio, tá bom? Não deixe de clicar aqui no gostei, se você gostou do vídeo. De se inscrever também no canal da Nina, que tá aparecendo. A gente gravou um vídeo no meu canal também. A gente também gravou um vídeo, é isso. A gente gravou um vídeo no canal dela. Então, pra vocês verem, é só se inscrever lá. As redes sociais dela também estão aparecendo aqui embaixo, pra vocês seguirem. E é isso. Um beijão. E até a próxima. Tchau.